O swing mais diferente do Brasil O swing mais diferente do Brasil O swing mais diferente do Brasil Com o paredão no meio do nada Com a batida que grudou A coelha subiu e a galera endoidou Avisa o Brasil que o pinzeiro estourou Respeita a minha pegada que vem do interior O, 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 o Avisa o Brasil que o frisheiro estourou O, 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 o Respeita essa pegada que veio do interior Legenda por Sônia Ruberti